Como defensora das prerrogativas dos direitos dos magistrados, tem realizado um serviço muito importante para toda a nossa magistratura paulista. Nós sempre tivemos o privilégio de manter contato com a direção da PAMAGES e eu hoje, na qualidade de vice-presidente do Tribunal de Justiça, gostaria de cumprimentar em primeiro lugar a nossa juíza e presidente, a doutora Vanessa Matheus, não só pelo trabalho que vem realizando à frente da PAMAGES, mas principalmente pelos resultados que tem alcançado. Para nós é muito importante ter uma liderança dos juízes como a liderança da doutora Vanessa Matheus e sem nos esquecermos, obviamente, dos presidentes anteriores que também sempre representaram muito a nossa magistratura paulista. Já presenciei diversas lutas da PAMAGES pelos direitos dos magistrados. Me recordo bem, como foi dito até na solenidade da constituinte, a PAMAGES teve um papel importantíssimo na constituinte. E hoje, obviamente, em defesa dos direitos de todos os magistrados, o mais importante para nós, o que se espera que ocorra, porque o projeto anterior foi arquivado, mas agora há notícias de que vai ser apresentado um novo projeto, que é a VTM. Isso, para nós, hoje, constitui-se na bandeira mais importante para a magistratura paulista. Sou sócio da PAMAGES desde que entrei na magistratura e acho que aquele que tem a PAMAGES por trás está sempre seguro de que nós teremos uma defesa permanente dos nossos direitos. Então, esta associação que nos representa e muito bem, ela, tenho certeza, continuará exercendo esse papel e nós temos tido a sorte de termos presidentes, vamos dizer, capazes, não só os antigos, porque eu sou do tempo do desembagador Odir Porto, Francis Davis, enfim, mas agora a nova geração, ela tem nos representado tão bem quanto os presidentes antigos.